Olá galerinha do YouTube vamos continuar aqui com o Arduino a gente vai estar fazendo um joguinho de tipo Snake para ele né utilizando o display de 8x8 de uma forma bem simples aí vou selecionar aqui os nossos itens pegar aqui o Arduino a versãozinha aí pegar um botão né o nosso display 8x8 colocar aqui no na nossa área de trabalho e o CI-6419 que a gente vai utilizar também bom essa aqui é a versão antiga né todo mundo já viu tutorialzinho passado sabe como fazer a gente vai usar uma versão um pouco diferente um componente que eu criei que é um módulo para a gente poder simular ele já tem as saídas ali né digital win clk cs deult e outra saída aqui a gente não usa belezinha como é que faz vou colocar o display aqui é a mesma coisa de ter um módulo né porque a gente vai simular aqui com o pessoal em casa aí que tem o Arduino é só conectar normal belezinha vai ter quatro interruptores né cima baixo esquerda e direita o alto-falantinho para fazer o som vai ter som e vamos para o script bom antes de começar a escrever o script a gente vai baixar a biblioteca para utilizar ali né essa aqui vai ser diferente vai ser a led control que a gente já utilizou ela belezinha já está instalado vamos clicar aqui em mais informações tem aqui essa página bem legal né que ela está em inglês a gente vai ali no github para poder estar analisando aí a biblioteca melhor dessa vez a gente vai entrar aqui na pastinha search que é o código clicar aqui no led control ponto cpp que é o código em si né vamos ver o que contém nele aí bom temos aqui o led control que vai estar recebendo os pinos né que vão para o Arduino a gente escolhe qual pinos que vai ir aqui tem um número de dispositivos se é um display dois display o tanto que o pessoal quiser aí belezinha temos aqui as funções shutdown ela tem que estar como falso né tá dizendo que o dispositivo não está desligado tem que colocar o endereço dispositivo né no caso ali se tem só um é o zero podemos controlar também o brilho set intensity limpar o display e o que a gente vai utilizar mais aqui que é o set led a gente vai acender ou apagar um led específico a gente diz qual é o display diz em qual linha e em qual coluna o led que a gente quer e o estado se ele vai estar aceso ou se vai estar apagado vai a jóia é sempre bom dar uma olhadinha na biblioteca pessoal saber fazer por si mesmo né mas vamos aí voltar aqui para o código vou adicionar a biblioteca led control já é jóia tá ali adicionada vamos criar o nosso objeto da mesma forma né e o lcd é de control de dar um nome para ele vou chamar de mt de matriz primeiro vai ser digital in deem o clock e o source e é o cf depois tem o número de displays é só um display que a gente vai utilizar dessa vez eu escolhi os pinos a 5 a 4 e a 3 já são constantes que vem o sketch vou colocar o número 1 ali que é um display apenas salvar aqui o projeto na área de trabalho vamos manter o shutdown como falso né o display não está desligado vamos regular a intensidade a intensidade do brilho para número 7 0 ali é o primeiro display né vamos setar os leds ali né primeiro a id do display a posição x a posição y se ele está aceso ou se está apagado colocar o número 1 a manter ele aceso vamos fazer um teste já acendeu aí o nosso primeiro ledzinho ali a primeira casa se eu colocar o número 1 eu vou acender o próximo vai estar andando no eixo x se eu colocar um aqui ele vai estar acendendo no eixo y vai ser o próximo para baixo bom agora vamos para o jogo a gente vai criar uma estrutura a posição x a posição y a gente pode colocar funções dentro também do objeto vou fazer isso agora chamar de show ela vai estar recebendo a velocidade x e a velocidade y a velocidade de subida e para a esquerda e direita eu também vou estar evocando aqui o set led vou estar pedindo para acender o led na posição x e y eu posso fazer isso que o objeto foi criado lá em cima né a matriz criada lá em cima toda vez que eu criar um objeto ele já vai vir com todos esses itens inclusive as funções beleza finaliza aqui com um ponto e vírgula embaixo eu posso estar criando a estrutura ou simplesmente declarar ela aqui na frente da chave vou fazer desse jeito dessa vez na linguagem 6 aqui é um pouco diferente né tem algumas diferenças aí a gente tá fazendo aqui ser mais mais belezinha vou criar uma função chamada jogar para deixar o código mais organizado e aqui embaixo vai ser o jogo vou colocar o nosso objeto vou pedir para ele ser exibido com um show eu tenho que colocar os parâmetros de velocidade x e y né vou colocar em 0 então ele vai ficar parado embaixo dele é de meio segundo e vamos fazer um teste belezinha acendeu o led na posição 0 se eu colocar o número 1 ele vai andar para frente só que ele não tá apagando né tá deixando o rastro a gente tem que utilizar uma função para apagar vai ser mt ponto clear display a gente escolhe qual display se é 1 2 ou 3 só tem um então é o zero né já é jóia agora o nosso objeto tá se mexendo e tá apagando sem rastro se eu colocar o número 1 no y ele vai descer beleza eu posso preparar ele para a posição 7 né posição x vai começar em 7 e ele vai estar voltando para trás vamos testar é isso aí bom a gente já sabe controlar né é bem simples então vamos criar o número de objetos possíveis aí vou colocar 60 o display tem 64 né dificilmente alguém vai estourar aí a comida variável vai ser o objeto né também vamos colocar as variáveis de direção x a direção y o tamanho do objeto e o game né para ver se o jogo tá rodando ou não vou criar um laço fora aqui embaixo vamos setar os controles os botões que vão controlar o i vai começar com 2 que eu vou pular os dois primeiros pinos do arduino e vai até 6 né é 2 3 4 5 vai até menor que 6 vou setar eles como entrada input pull up embaixo eu vou colocar um como saída que vai ser o falantinho vai ser o 6 o sexto né vou chamar uma função aqui de reset reposicionar os objetos esse joguinho é bem difícil o pessoal vai morrer o tempo todo então vai ter vai ser bom tá resetando né vou criar a função aqui embaixo ela vai iniciar limpando display clear display vamos estar reposicionando todas as peças do nosso objeto a posição x dele vai ser 4 o próximo vai ser 3 o próximo vai ser 2 então a gente vai estar tirando a variável i né a posição y todos vão estar como 3 embaixo eu vou posicionar a comida em 7 no x e 5 no y o tamanho do objeto vai ser de 3 peças no começo e a direção vai estar indo pra direita dx igual a 1 dy igual a 0 joia joia aqui no jogar a gente vai configurar os controles né os botõezinhos caso eu pressionei o botão 2 o dy for falso for igual a 0 o dx vai passar a ser 0 e o dy vai ser igual a menos 1 vai estar subindo fazer o mesmo para as direções ir pra baixo cima, baixo, esquerda, direita o pino 3 vai pra baixo dy vai ser igual a 1 o 4 vai ser o pra esquerda o dx vai ser igual a menos 1 o 5 pra direita o dx vai ser igual a 1 beleza agora a gente vai criar um laço for poder estar posicionando as peças da nossa snake ele vai estar voltando e vai estar colocando as peças de trás na posição da peça da frente i menos 1 embaixo eu vou criar um outro laço for e vai exibir né o primeiro ajusta as posições e o de baixo exibe beleza então se o i for igual a 0 ele vai estar exibindo a cabeça ela vai estar recebendo a direção x e a direção y caso não eles vão estar exibindo o corpo né e o corpo vai estar parado show vai estar recebendo 0 deixa eu remover aqui o play não vai exibir mais só aqui no meio e vamos fazer o teste belezinha nosso objeto está se movimentando aí o corpo dele todo posso controlar aqui deixa eu diminuir a velocidade só pra teste mesmo belezinha pra cima pra esquerda pra baixo e pra direita ok jóia jóia já temos o movimento aí agora a gente vai dar condições pra ele atravessar a tela né se não vai ficar muito difícil o pessoal pode ignorar essa parte aqui pra deixar ele mais difícil né então vai ser o seguinte se a posição x passou do final ali né do 7 ele vai voltar a ser 0 e vai exibir a peça dessa forma ele atravessa a parede olha a jóia entra de um lado e sai do outro beleza vamos fazer o mesmo pras demais posições pra cima pra baixo pra esquerda pra direita se o y for maior que 7 ele vai ser 0 se o x for menor que 0 ele vai ser 7 se o y for menor que 0 ele vai ser 7 bem simples né pra cima pra esquerda e pra baixo bacana agora vamos verificar colisão vamos ver se ele colide com o próprio corpo né se acontecer isso a pessoa perdeu então se a posição na cabeça bater em qualquer parte do corpo e não for o y não for 0 né 0 é a própria cabeça então a gente vai passar o game pra 0 acabou o jogo vamos chamar a função de reset pra reiniciar o jogo belezinha vou aumentar o tamanho das peças aqui pra gente poder testar a colisão colocar o número 7 que é o limite né aqui é play beleza vamos testar ele só vai começar outra vez deixa eu ver se eu consigo aqui belezinha funcionou só dar uma piscadinha só beleza deixa eu arrumar aqui de novo colocar como 3 e vamos continuar agora vamos fazer pegando a comida colisão com a comida se em caso a cabeça a posição x dela colidir com a comida e a posição y também né quer dizer que a gente pegou ela então a gente vai gerar posições aleatórias x e y são 7 né é um display de 8 posições o 0 também conta e vamos estar aumentando o tamanho da snake então mais mais aqui embaixo a gente vai pedir pra exibir a imagem dela parada assim eu tenho que colocar a colisão com a comida aqui embaixo do do last for senão ele vai repetir várias vezes belezinha agora sim vamos fazer um teste beleza tá funcionando agora é 4 peças pegou mais uma ficou com 5 peças já é joia tá funcionando aí ok agora a gente vai colocar sons no nosso programinha pra deixar ele mais legal belezinha vamos utilizar o nosso alto-falante aqui speakers ele tá no pino 6 eu vou chamar aqui a função tone vou enviar o pino 6 que é o falante vou colocar 80 por 100 que é a velocidade e a e a frequência vou colocar um delay aqui de 130 pra manter o som por um instante e vamos fazer um teste aí belezinha não foi tão impressionante né bom então agora eu vou colocar isso tudo no last for ele vai contar pra gente 20 vezes vai fazer 20 vezes isso aqui e eu vou estar adicionando o i vezes 5 tanto pra frequência quanto pro intervalo beleza vamos testar então joia joia ele dá uma raspadinha por causa do programa de captura mas se ligar normal ele funciona sem esse chiado belezinha vamos fazer uma animação agora vamos mexer com a variável gaming enquanto ela for falsa vai ficar aqui numa introduçãozinha que a gente vai criar eu vou criar uma variável aqui ela vai estar sendo sorteada em 7 cada valor dela vai representar uma animação vai ser por sorteio né vou colocar aqui dentro de um switch se o efeito for 0 não mostra nada se for 1 vai mostrar a primeira 2 a segunda e assim por diante vou colocar aqui um delay de 20 milissegundos para segurar a animação e vamos fazer um teste belezinha bem simples né se eu quiser começar o jogo ele vai ficar preso aqui né eu preciso colocar uma função para sair então se eu pressionar qualquer um dos botões o 2 o 3 o 4 ou o 5 o game vai passar a ser verdadeiro e ele vai sair da introdução vai zerar as variáveis outra vez e começa o jogo vou colocar um som também aqui né vai ficar fazendo barulho o tempo todo belezinha saiu e começou o jogo ok vamos continuar vamos colocar mais sons aí no nosso jogo vai ter um som rodando o tempo todo aqui no jogo 90 para 70 e aqui quando colidir com o corpo quando você morrer né the game over ele vai tocar um som também quando você pegar a comida também quero que ele faça um somzinho para finalizar né vamos terminar aí o jogo a velocidade pessoal controla aí né eu coloquei bem lento aqui porque eu não consigo pressionar ali os botões vamos ver o game over é isso aí é isso aí pode fazer em casa que é bacana valeu galera até a próxima e aí e aí Se inscreva no canal.